Olá, muito boa tarde para todos vocês que nos acompanham diariamente através da tela da TV Difusora Pedreiras. Eu me encontro aqui no pátio da 14ª Delegacia de Polícia Civil da cidade para comunicar que o plantão das últimas 24 horas, tanto aqui em Pedreiras quanto na região do médio Mearim, foi relativamente tranquilo, com apenas duas ocorrências registradas. A primeira trata-se de uma condução de um homem que, segundo informações policiais, ele estava agredindo as suas filhas e foi necessário a intervenção da polícia e ele se encontra aqui na carceragem da 14ª Delegacia. A outra situação foi essa motocicleta Honda Pop 110, de cor vermelha, de placa OCO 9B91. Ainda de acordo com informações da Polícia Militar, ela foi localizada aqui na M.A. que liga Pedreiras, a Lima Campos, aqui na altura do antigo prédio do Café Mamoré. Você que de repente, nos últimos dias, teve uma motocicleta com essas mesmas características, tomada de assalto, ou roubada, ou até mesmo furtada, compareça aqui na 14ª Delegacia, munido de todos os seus documentos. Com imagens de Arimateia Rodrigues, Sandro Carvalho, da 14ª Delegacia de Pedreiras, para os estúdios da TV Difusora.